E uma última notícia, o Ministério da Saúde acaba de divulgar o resultado do exame médico do paciente com suspeita de ebola. O exame deu negativo. O paciente passará ainda por nova avaliação em 48 horas. De acordo com a Fiocruz, ele é brasileiro, tem 46 anos e chegou a poucos dias da Guiné, na África. Ainda segundo a Fiocruz, ele segue estável e sem febre desde a noite de ontem. Já se alimentou normalmente e não precisou tomar antitérmicos. O homem está recebendo medicamentos para a prevenção de malária que tem os mesmos sintomas do ebola.